O youtuber que tá falando aqui é o Gabriel e nós estamos aqui no segundo vlog. Sim, galera, nós estamos aqui na casa do meu avô. A casa do... a minha casa está construindo. Vai ser de primeiro andar e aí eu vou mostrar alguma... Eu vou fazer uma tag, uma tag pra vocês. Sim, eu vou fazer. E a gente tem... eu fui pro McDonald's e comprei... Comprei não, né? Meu pai comprou três McDonald's Feliz. Eu peguei esse brinquedo aí pra minha irmã e dois brinquedos pra mim. É, né? E esse daqui foi que eu fui pro McDonald's. Que eu tô na boca agora que eu vou ligar a luz. Que foi do McDonald's também. É uma tartaruga ninja. Rafael. Eu não sou muito fã, né? Mas... Aqui eu tenho um ajout que minha armadrinha deu pra mim. E eu comprei mais trinta balas. E essa daqui é a minha arma grande. Que é a Hammer Shot. Galera... Aí, gente... vai... Aí vai fazer uma tag, como eu já falei, né? Quando eu chegar da minha escola, aí eu... Aí eu gravo a tag pra vocês. Eu vou mostrar um pouco daquela de meu avô. Tá? Praticamente, tá cheio. É, tá cheio. A minha avô... Ela é doente. Tem que aceitar, né? A televisão do meu avô. É Skype. Que meu pai tirou do quarto dele. Que era do meu pai. Tirou do quarto dele. E botou aqui. Tá certo? Aqui nós vamos no banheiro dele. Tem umas coisinhas aqui. Vamos abrir pra ver. Um monte de produto de limpeza. É, um monte de produto de limpeza. E se vocês gostaram do vídeo, deixem o like. Que vai ajudar pra caramba. Legal? Mas eu não vou... Mas eu não vou parar agora não. Tá certo? Eu não vou parar de gravar agora não. A gente ainda vai mostrar um pouco a minha casa. Eu vou mostrar o carro do meu tio também. Minha bicicleta. É, essa daí é a minha bicicleta. Essa daqui é o carro do meu tio. E daí é o carro do meu pai. Olha aqui a marca do meu tio. É o carro do meu tio. É um onix. E é o do meu pai. Tá feito. Minha. É daqui uma carroça, né? Que a gente... Que meus pais usavam. Meu pai. E meu tio. E alguns familiares. Usavam pra carregar algumas coisas. Fica lá. Pera aí. Nós estamos aqui na parte que vocês mais queriam. Que eu falei que ia mostrar a piscina. Nós estamos aqui no local dela. Tá meio suja, galera. Dá pra ver, né? Sim. Pera aí, viu gente? Que eu vou dar um corte aqui, tá? Ih, gente. Acabei de perceber que tinha um sapo ali. Mas só que ele fugiu. Ali tá a roupa. As roupas lavadas. Aqui tá algumas plantas. Olha pra quem tá nascendo. Eu não sei do que é, né? Eu não sei do que é. Tá algumas flores aqui. Essa daqui ainda tá nascendo. Olha essa flor aqui, gente. Que linda. Só tem essas flores. Meu avô tem um sítio. Que tem um monte. O sítio dele é muito grande. Aí a gente, quando a gente for, a gente grava lá. Ou se a gente quiser, a gente faz uma tag lá. Pronto. Tá bom. Bem, não tá bom. A gente tem ainda tempo pra gravar mais, né? Que vai fazer o que vocês querem. Aqui é o banheiro da piscina. Aqui. Aqui. O verão. Ok, gente. Ali é o colchão que minha avó dorme. Ela é doente. Aqui é a esteira do meu... Esteira, não. A bicicleta do meu tio. De fazer ginástica. O meu tá meio acabada, né? Mas ele faz. É bem, eu acho, né? Que ele faz. Olha, aqui tem uma bagosa. E eu vou dar um corte. Aí eu vou aparecer no meu quarto, tá? Chegou. Ai, minha caminha. Ai, como é bom. Eu já chego aqui no meu quarto, né? E, gente. Se vocês gostaram do vídeo. Deixem... O like. Deixem o like. E se vocês... Estiverem comentando... Comentem quais... Se vocês têm Nerf. Qual vocês gostam. E... Como é... Se você tiver Nerf. Qual é... Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem o like, tá? Tchau.